Eu sou o Renan Francisco Cato, coach, analista de perfil comportamental e cardiologista, veterinário e empresário. Quem não participou dos outros bate-papos dos anteriores, tem muita coisa lá. Volta lá e assista. Hoje eu falarei do fator C do DISC, que é o fator conformidade. E a conformidade é um fator da estrutura, do detalhe, do fato, da realidade. Indica como a pessoa lida com regras e procedimentos, basicamente. Indivíduos com alta intensidade, o fator C, conformidade, apresentam altos níveis de precisão e relutam bastante em revelar informações sobre si próprias, por exemplo. Quem tem o estilo conforme, o predominante em sua personalidade, é tido como lógico, analítico e racional. Alguém que pensa de maneira cautelosa e fundamentada, principalmente. As pessoas conformes são capazes de realizar trabalhos minuciosos, para os quais estabelecem processos, com regras claras e bem definidas, sentem prazer em executar tarefas com o máximo de perfeição. E têm preferência por trabalhar com pessoas disciplinadas, mas evitam ser o centro das atenções. E assim, são mais formais e reservados, com dedicação às tarefas a serem executadas. Quando as suas competências são bem exploradas, essas características produzem um resultado muito positivo, tanto pra elas, quanto pras pessoas ao seu redor. De modo geral, as pessoas conformes não gostam de improviso, porém poderão obter sucesso se souberem usar suas características e disciplina pra aprender a conviver melhor com as pessoas informais e mais criativas, as quais, na maioria das vezes, são fundamentais pra complementar o estilo mais rígido dos conformes. O alto grau de perfeccionismo desses indivíduos, muitas vezes, pode levá-los a algum tipo de frustração, uma vez que eles têm uma alta expectativa do seu próprio empenho. O fato de nem sempre conseguirem resultados notáveis, não necessariamente é por culpa deles, mas por algum fator externo que desmotiva os seus paralelos em suas ações e processos. Nesses casos, é oportuno contar com monitoramento ou incentivo de colegas superiores com seus partners, ajudando-os a superar esses momentos de hesitação diante da necessidade da realização de missões desafiadoras. Bom, devido a essas características, eles se sentem bem mais seguros quando dispõem de informações detalhadas sobre os processos em que estão conduzindo, sobretudo porque estão constantemente preocupados com o que pode eventualmente estar errado. Com muita frequência, esse traço nos faz ser vistos pelos outros como pessoas muito críticas ou até pessimistas. Mas aqui, de novo, é uma questão de trabalhar com esse tipo de perfil, pois essa preocupação deles, às vezes um pouco exagerada, vamos dizer assim, é a mesma capacidade de pensar e calcular riscos eventuais e evitar equívocos. Isso contribui muito com a prevenção e redução drástica de erros, por exemplo. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as características essenciais do fator de sede de um modo geral. E vamos pontuar aqui. Eles buscam seguir todas as regras e procedimentos para garantir a exatidão do que se propõe a fazer. É claro, né? Eles também possuem forte tendência ao perfeccionismo, podendo ser centralizador demais com tarefas que devem ser compartilhadas, ou seja, tem dificuldade de delegar. Gostam de ter o máximo de informações para analisar os problemas, situações e definir estratégias que possuem padrões de exigência muito elevados, tanto para si, quanto para seus colegas, ou seja, até familiares. E como reconhecer o estilo de conforme? Bom, vários aspectos pelos quais se pode identificar o modo como age uma pessoa do estilo conforme. De certa forma, são muito minuciosos os perfeccionistas. Nada escapa ao olhar deles que lhes permite formular e planejar estratégias para atuarem em seus processos bem definidos. A partir disso, podemos ainda mencionar que são pessoas mais voltadas para tarefas do que para indivíduos, com grande interesse em informações detalhadas. A abordagem deles quase sempre é direta e bastante crítica, não só consigo mesmo, mas também com os outros, o que os torna, consequentemente, bastante exigentes. Justamente por esse forte apelo aos detalhes é perceptível o medo que essas pessoas tendem a não conseguir alcançar o êxito com a máxima qualidade. Aliás, em certo sentido, esse é o medo que as alimentam. E isso em determinado nível não é ruim, mas há casos em que o medo cresce demais e chega até a paralisar a pessoa conforme. Ao ponto de nem começar um projeto. Se tu puder acabar com a perfeição, eu falo que não vou nem começar. Outro traço destacável, o fator C, de acordo com a metodologia disso que é que a gente está falando, é a opção por evitar conflitos, que são cautelosos, conservam as normas e os retos, bastante objetivos em suas mensagens. Mas sem abrir muitos detalhes, para que nada fique de fora, sempre assim que eles vão se comunicar. Nas suas aquisições, por exemplo, com os conservadores das decisões, demoradas, exatamente pela necessidade que eles têm de informações, comprovação, da qualidade do objeto em questão, por exemplo, que estão adquirindo. Na maioria das vezes são introvertidos e reservados, muito cautelosos com o que eu tenho problema, por exemplo. Por conhecer os detalhes da questão, eles são bastante diretos, e os exílios, e pode até parecer que eles estão brincando com a pessoa com quem está se conversando. Ao qual discute, mas na verdade o seu foco é a nossa opção. Na tarefa, no processo, na regra, na coisa a ser feita. Bom, a melhor maneira de se comunicar com um conforto, com uma pessoa de conformidade alta, é com informações e dados, com o maior nível de detalhes possível. A organização é a chave também, assim, com o ser específico nunca generar ajuda. é fundamental, de um modo geral, nos diálogos e nas interações com as pessoas conformes. Elas devem se dar através de exemplos claros, informações vagas, que expressam incertezas, com qualquer indefinição, ou seja, é claro que isso nem sempre é possível, mas na conversa, conforme, qualquer imprecisão, vai ser traduzida, falta de vê-lo, falta de atenção, se você disser que não sabe quanto tempo para gastar em um determinado projeto, conforme poderá entender que você não pesquisou o suficiente, que não planejou o suficiente, para trazer a informação final para ele, vai poder achar que você foi bem útil, bem útil, desregrado. Bom, vamos raciocinar um pouco sobre as variações na intensidade do fator conforme. As variações do perfil C, como a gente chama, colocam o indivíduo, o indivíduo identificado como sistematizado. Quando há alta intensidade no fator, e quando há baixa intensidade na conformidade, o perfil de alta intensidade vai ser detalhista e minucioso, voltado para análise, aquisição de informações, de dados. Mas esse quadro é mais geral e é afetado nos extremos, como concorre com os demais fatores. Por exemplo, o perfil com alta intensidade do fator C é o próximo mais evidente, ele é cuidadoso, organizado, que pode ser encontrado, porém, na baixa frequência do perfil. A pessoa vai ser mais desinibida, mais livre ou mais informal. Então, por mais baixa, ela é mais desinibida. O que importa nessa variação é saber que essas possibilidades, opções, estão disponíveis e que podem ser remanejadas de acordo com os interesses ou as necessidades da situação, da pessoa. Problemas podem aparecer e isso ocorre com todos os fatores. Visto até aqui, como a gente já falou. Isso quando a pessoa fica refém desse ou daquele traço, não conseguindo atenuar ou estimular. Então, apesar de você ter uma predominância, você pode melhorar, assim, em todos os fatores. Entre as características do fator C, em forma de palavras únicas, a gente pode destacar, só para fixar mais ainda. Disciplinado, analítico, preciso, organizado, detalhista, deputados, formal, perfeccionista, discreto, questionador. Essas pessoas sempre custam ordenar informações, organizar detalhes, criando padrões que podem se caracterizar por determinados processos, seus procedimentos, e depois multiplicá-los. se os perfis com baixa intensidade do fator, o fator conformidade atuam, um pouco mais de desenvoltura, se a gente está na operação desses processos, nesse sentido, são um pouco mais imaginativos, capazes de, eu dever, criar aspectos que podem definir determinada atividade. Ao considerar que todos dispõem dos mesmos traços em menor ou maior grau, a gente tem que identificar os pontos que estão, digamos, um pouco apagados, ou os que mais sobressaem na sua conduta. Então, de uma forma direta, vou citar aqui algumas dicas para melhorar e desenvolver alguns comportamentos com alta intensidade do fator conforme. Então, se você faz exageradas cobranças, busque ser menos exigente consigo mesmo e com os outros. você orienta-se apenas pelo que lhe é familiar. Procure valorizar as diferenças. Você percebe que está pegando um pouco pesado demais com os seus pares, com a equipe ou até com a sua família. Seja menos crítico, valorize mais as iniciativas. E se você usa muito do seu tempo e dos outros buscando o máximo de detalhes e perfeição em detrimento da entrega, do prazo, concentre-se mais primeiramente em fazer o que é preciso ser feito em vez de fazer tudo com extrema perfeição. se você se vê como principal responsável por todos os trabalhos da equipe que a sua equipe entrega, busca valorizar as pessoas envolvidas no processo também, tentar delegar um pouco mais. Tem o hábito de trabalhar sozinho, de decidir de maneira solitária demais. Você também deve procurar aproveitar mais as oportunidades de trabalhar em equipe e compartilhar eventuais decisões que caem sobre você. E se você tem dado exagerada atenção à realização das tarefas independentemente do que pensa as pessoas à sua volta, procure observar as necessidades e os sentimentos dos outros. Se você percebe-se como um autêntico one-man show disposto a fazer tudo sozinho, considere aceitar a ajuda das outras pessoas e delegar as tarefas em vez de centralizar tudo em si. Se você se percebe em perfeccionismo e é mais um desejo seu do que uma necessidade da tarefa ou do trabalho que precisa ser feito, amenize esse traço, seja menos perfeccionista, mais realista. Se gasta muito do seu tempo com discursos e detalhes que pouco ou nada irão alterar a essência das coisas ou seja mais pragmático, mais prático e menos exigente com questões sem grande importância. Bom, todos os perfis têm seus maiores medos. Os receios das pessoas identificadas com o perfil de conformidade mais alto se relacionam com os riscos e possibilidades de que o trabalho ou o desempenho não saia exatamente do jeito que imaginaram. O que quer dizer nesse caso de maneira perfeita? Bom, daí decorre ao longo dos processos o medo de que não tenham todas as informações que seriam necessárias ou de que por alguma razão precisem deixar de seguir algumas normas. Bom, os medos eles em muitos momentos são positivos mas quando nos impedem e nos paralisam é preciso compreendê-los para que possamos controlá-los. Os medos mais comuns do fator C são rapidamente aqui cometer falhas ou não seguir as normas não ter pensamento em todas as possibilidades receber críticas ao seu trabalho não ter informações suficientes não fazer a melhor escolha enfim para quem viver e age como um perfeccionista dependendo essencialmente de informações precisas e muitos detalhes é bastante desafiador abrir mão da segurança dos dados e relaxar um pouco no entanto às vezes é preciso compartilhar compartilhar os controles aprender a delegar e confiar mais nos outros o auto-ser o auto-conforme também precisa entender que errar faz parte do processo e quando errar olhar para si mesmo sem culpa ou auto-julgamento ser mais gentil consigo mesmo buscando sempre tirar os aprendizados de todas as situações e as oportunidades vão surgir bom assim as fortalezas do perfil conforme são basicamente apresentadas assim são pessoas de perfil sistemático formais disciplinados disciplinadores são em foco em atividades relacionadas ao trabalho por isso são extremamente exigentes e esperam que seus liderados tenham a mesma atitude preferem ser objetivos e que sejam alcançados objetivos pelo meio de trabalho árduo e assim costumam incomodar quando seus liderados perdem o foco em conversas exageram na informalidade eles se apresentam com racionalidade sendo mais cautelosos e preferem tomar decisões com segurança depois de muita análise baseada em fatos concretos e dados sempre cuidadosos organizados eles gostam de especificidade evita assim possíveis erros recorrentes de falta de preparo e controle são preciosistas e sempre procuram acertar com atenção na entrega de resultados com a mais alta qualidade são pessoas que tem um pensamento sistemático e estruturado com uma capacidade acima da média para conduzir projetos de maior complexidade eles são precisos eles possuem elevados patrões de qualidade eles são capazes de encontrar falhas de solucionar problemas que às vezes ninguém viu e tem o hábito de revisar os trabalhos as propostas os relatórios os contratos feitos pelos seus colaboradores ou pelos seus pais vir e mexe acham coisa que ninguém viu e se você não se identificou ou se identificou com essa característica de conformidade você mesmo ou as pessoas ao seu redor vão a alguns perfis públicos para entender um pouco melhor para você bater o olho e perceber nesses perfis a predominância da conformidade bom enfim por exemplo Bill Gates fundador da Microsoft Albert Einstein um dos mais importantes físicos do mundo que desenvolveu a teoria da relatividade em geral matemáticos filósofos cientistas da computação a Miriam Leitão é conforme também é uma jornalista apresentadora de televisão professor Pasquale enfim é um grande professor de português enfim todas essas personalidades conforme você assiste a televisão você pode treinar isso e identificar o perfil conforme nas pessoas que você vê convive ou assiste enfim a atuação dessas pessoas as figuras de expressão buscam a perfeição eles são exigentes consigo mesmo com os outros eles são exemplos de atenção às regras aos processos com seus pares com características as quais são mencionadas nos outros perfis então perceba isso e aprenda então é isso ficamos por aqui hoje gostaria de agradecer a audiência de vocês esse foi o último bate-papo sobre a teoria DISC a gente finalizou com o perfil de conformidade os próximos temas que a gente vai bater papo vão ser abordando sobre a análise de perfis comportamentais e eles vão ser baseados na teoria dos tipos psicológicos do Carl Gustav Jung também na teoria dos valores a gente vai ser um próximo bloco de bate-papo então vejo vocês na próxima muito obrigado por estarem por aqui até o final e aí Obrigado.